Pedro, muito obrigado, antes de mais nada, pela conversa, pela parceria de longos anos já entre GetNet e Comunista do Brasil, mas por sua presença nesse período que a gente está vivendo. Eu acho importante a gente dar visibilidade e puxar o protagonismo do meio de pagamento na jornada de consumo como um todo e das novas tecnologias de meio de pagamento nesse novo varejo. Eu queria muito falar só com você sobre isso. E antes de começar, a GetNet tem o IGET, o índice que analisa o varejo, que analisa o crescimento do varejo, para a gente contextualizar e pegar a sua opinião também. Acho que não saiu ainda o de junho, mas analisando o IGET de maio, a gente já teve uma melhora no cenário de pandemia, ainda com uma queda, se não me engano, aqui em maio, tem uma queda de 24,6% referente a maio do ano anterior, mas já com uma melhoria, uma certa reabertura. Como você está vendo o cenário? A gente teve uma queda no IGET, se não me engano, de março, os segmentos que tiveram maior retração foi vestuário, imóveis e eletrodomésticos. Se esses segmentos conseguiram já reagir, como você está vendo esse mercado? E depois a gente vai bater um pouquinho de papo das novas tecnologias. Obrigado pela presença e pelo seu tempo. Obrigado a vocês, é um prazer poder estar aqui com vocês nesse fórum do e-commerce e poder transmitir algumas informações aqui sobre o IGET, sobre a nossa gestão aqui do dia a dia, que a gente faz de todos os segmentos e todas as regiões do país. Primeiro, deixa eu dar uma ideia aqui do índice GetNet, que eu tenho falado muito, que a gente conseguiu aqui, ao longo desses cinco anos, construir uma ferramenta muito potente, que ela pode ser muito bem usada por todas as entidades no Brasil. Tenho falado, inclusive, com o Ministério da Economia, tenho falado com o Banco Central e outras entidades. A GET, junto com o Departamento Financeiro do Santadé, a gente acompanhou aqui aproximadamente 50 mil empresas ao longo de 50 de cinco anos. E a gente aprofundou nesses ramos de atividades, nas características dessas empresas, nas regiões, e aí nasceu o índice GetNet, evidentemente, com todos os dados estatísticos, que a equipe econômica do Santander, a Ana, a Ana Vescoff, que já foi secretária do Tesouro, que agora é nossa economista-chefe no Santander, tem nos ajudado nesse indicador. Infelizmente, a gente não tem os dados de junho, mas até sexta-feira próxima teremos, mas podemos aqui comentar sobre os indicadores de maio e alguns dados que a gente tem dos segmentos já no mês de junho. Então, falando sobre maio, a gente viu na chamada do IGET, de maio a gente colocou saindo do fundo do poço. Então, nós dávamos uma mensagem, com todos os dados que nós colhemos, de todas as regiões do país, das empresas e dos segmentos, que a gente acompanha aqui através do IGETNet, que em maio a gente já poderia sentir e ver uma melhora em relação ao abril. Ou seja, abril foi o fundo do poço e em maio a gente já estava vendo alguns setores. E como você mesmo disse, que o vestuário teve um incremento sobre abril na ordem de 100%, os móveis eletrodomésticos de 21%, os ativos farmacêuticos de 18,9% e assim por diante. Quando a gente olha abril sobre março, a gente vê uma queda de 18%. Em maio sobre abril, no IGET, de um crescimento de 7,4%. Interanual, claramente, ainda tinha uma queda. Em abril, o interanual foi de 26,9%. Em maio, 22,6%. Ou seja, claramente, a gente já via uma recuperação. Quando a gente olha para o varejo, se a gente coloca lá por volta da primeira semana da pandemia, o varejo estava com uma queda de aproximadamente menos 4%. E a gente chega ao pior momento, na terceira semana de março, que é do dia 22 ao 28, uma queda de aproximadamente 50%. E neste momento, que foi a última semana de junho, a gente vê uma queda de menos 24%. Então, ou seja, você sente uma melhora constante, porém, isso não é sentido em todos os segmentos. Claramente, aqui, os bens duráveis, a gente já vê uma melhora, ainda está negativo, mas sai de menos 81 na pior semana para menos 18. Desculpa, esses são os bens duráveis. O serviço sai de menos 72 para menos 35. Os vestuários saem de menos 92 por volta de menos 50. Materiais de construção e melhorias de casa sai de menos 60 para um positivo acima de 10. Bares e restaurantes... Isso é o final de junho, né, Pedro? É, isso é o final de junho. O final de junho. Bares e restaurantes ainda sofrendo muito, sai de menos 80 para menos 60. Serviço sai de menos 65 por volta de 10. Postos de gasolina de menos 50 para menos 30. Ou seja, você vê uma recuperação muito boa desde o pior momento. Maio volta a recuperar e uma recuperação melhor ainda no mês de junho. E a gente abriu julho agora, já com uma melhora superior ainda à última semana de junho. Muito boa. Eu não tive acesso a esses números que acho que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, inclusive, passando aqui para a redação, eles vão adorar esses números. A gente pode ter sexta-feira, a gente vai ter o IGETnet, a gente, assim que estiver pronto, disponibiliza, vai ser antes de vocês terminarem esse trabalho. Muito bom. Obrigado, Pedro. Indo para a linha de digitalização, Pedro, até a digitalização dos meios de pagamento, até a digitalização do varejo como um todo, a gente fala de POS digital, a gente fala de tokenização, a questão da digitalização do auxílio emergencial, até mesmo a questão de débito, né, que nunca foi tão usado fortemente online, até por questão de segurança. O que você está vendo de novas tecnologias? O que a IGETnet tem assumido muito desse protagonismo de novas tecnologias de pagamento, ali movendo a jornada e, principalmente, o aumento de conversão, a jornada de consumo? Como que você está vendo aí, até mesmo de QR Code para uso para online? O que você acredita aí de tecnologias que saem muito mais fortes a partir de julho? Dando um passo atrás aqui, o que a gente construiu na Getnet? A gente foi, ao longo dos últimos três anos, quatro anos, a gente construiu aqui uma plataforma, que é o que a gente chama de plataforma digital, que é uma plataforma no conceito de one-stop shop, onde a gente faz desde o gateway de pagamento, o cofre digital, o anti-fraude, a conciliação financeira, a recorrência. Ou seja, a gente construiu todos os periféricos do mundo e-commerce em uma única plataforma. Por isso, a gente chama do conceito de one-stop shop. Ao invés de você ter aí fora até nove fornecedores, a Getnet faz todo esse trabalho com uma infraestrutura muito potente. A gente tem um data center TIA4, a gente tem plataforma de fraudes próprias, cofre digital, criptografado, guardado tudo debaixo de uma infraestrutura como essa do data center TIA4 e assim por diante. Então, ou seja, a gente construiu essa plataforma e o que a gente vem acoplando agora, todas as novidades que ajudam os nossos clientes a venderem mais, como o 3DS, por exemplo, que é um produto, um serviço que a gente já acoplou na nossa plataforma, que isso vai ajudar a reduzir ainda mais fraude, de melhorar todos os indicadores de aprovação. Hoje, eu poderia afirmar para você que a Getnet tem o menor índice, hoje pela manhã a gente fez aqui a revisão do fechamento de junho, dos indicadores de fraude. A gente tem o melhor índice de fraude do mercado e a gente tem a melhor taxa de aprovação. Porque não adianta você não ter fraude, mas também não aprovar. A gente conseguiu aqui, dentro dessa plataforma digital e com o advisor aqui, com a assessoria do nosso time, ajudar os clientes a venderem mais e terem menos fraude. E a gente disponibiliza aqui as nossas equipes para poderem sentar com os nossos clientes quando tem alguma dificuldade. Se a gente percebe que o índice de aprovação está baixo, a gente vai lá para dentro da empresa, mergulha e avalia se é um problema de emissor, se é um problema da plataforma dele ou se o problema está com a Getnet. Com isso, a gente consegue a quatro mãos aqui ou, às vezes, a seis mãos, porque o problema está no emissor. A gente ajuda esse cliente a aprovar mais. E se clientes... A gente teve outro dia casos aqui de clientes que estavam com ataque de fraude. A gente vai para dentro do cliente, disponibiliza ferramentas e ajuda o cliente a reduzir todo ataque de fraude e assim por diante. Então, esse é um pouco do que a gente construiu dentro da nossa plataforma digital. A questão de fraude, até mesmo o 3DS 2.0, a fraude teve um certo incremento nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Ao mesmo tempo, a gente teve um aumento de taxa de conversão. Você está conseguindo verificar isso dentro da Getnet com os clientes? A gente está conseguindo verificar o sim, o aumento de conversão, que a gente já tem um índice de conversão bastante bom. E o índice de fraude nosso está... A gente tem casos específicos de alguns clientes. Quando a gente olha os nossos indicadores, eles estão em um patamar, que é o que eu te falei, em um dos menores patamares do mercado. A gente olha a média do mercado, a gente está na metade da média do mercado. Você falou de 3DS, mas toda a parte de tokenização, o uso do auxílio emergencial, se eu não me engano, é débito, certo? Certo. Toda a questão do uso do débito, pós 3DS 2.0, já se fala de uso de QR Code, também para online. E essa digitalização do varejo, um pouquinho do pagamento omnichannel ali, do varejo físico. Você acredita em alguma... Você apostaria em alguma dessas tecnologias agora para curto prazo? Aqui tem uma coisa muito boa. A gente foi uma das primeiras empresas a entrar no tema do Corona Voucher, né? A gente, no QR Code da Caixa, que foi disponibilizado lá para o auxílio emergencial, a gente foi uma das primeiras empresas, só assim, grandes números. Só no final de semana, a gente fez aproximadamente 200 mil transações no QR Code da Caixa Econômica Federal. Então, você imagina essas pessoas indo às agências sacar dinheiro para depois ir no supermercado ou qualquer outro estabelecimento ou até comprar no online, que também permite, né? Então, tudo isso a gente desenvolveu aqui para poder melhorar a vida do consumidor lá na ponta e também ajudar os nossos clientes a venderem mais. Então, isso já está funcionando e eu acredito que todos esses meios de captura, ou melhor, todos os wallets, os QR Codes que existem no mercado, a GetNet está preparada para poder fazer essa captura. E se não está, se é alguma wallet que está no mercado e a gente ainda não tem integração, temos interesse em fazer a integração. Até obrigado. 200 mil no final de semana do auxílio emergencial. Muito obrigado. Acho que esses números aqui que a gente consegue trazer, fiquei bem surpreso, feliz com o resultado de final de junho. Muito bom ver esses números todos compartilhados. A gente está sentindo um pouquinho o crescimento de mercado. Uma expectativa, claro, pelo crescimento de e-commerce, mas também a digitalização do varejo como um todo. Para encerrar aqui, para a gente fazer uma conversa até mais curta para o público, você quer deixar alguma visão final da GetNet para o varejista, para essa reinvenção, até reposicionamento do varejista, seja de mix de produtos, seja de tecnologia, seja de estratégia de loja física, de pontos físicos. Você quer deixar um recado para o mercado de varejo como um todo, por favor? Aqui tem, assim, eu diria três mensagens que a gente poderia repensar, ou melhor, todos pensarem nesses três pontos que eu vou colocar. O primeiro deles, o físico e o digital têm que andar juntos. Não dá para a gente dizer hoje que um restaurante só vende porta dentro, tem que vender porta fora. E aqui, a loja online, a loja digital, e a GetNet se preparou aqui para atender o cliente do pequeno ao grande cliente. Então, esse mundo do físico e do digital, ele é fundamental para todos os varejistas, todos os clientes pensarem nisso. Como é que eu vendo no mundo físico, como é que eu vendo no mundo digital? A segunda mensagem, eu diria que é todo o tema da multicanalidade, do Omnichannel. Então, também não adianta vender só num canal. E a GetNet também está preparada para isso, para ajudar os nossos clientes a construírem a multicanalidade e pensar, né? Porque, às vezes, você fala, é Omnichannel, isso é complicado. Não, não é complicado. A gente tem bons exemplos aqui, de grandes empresas, de boas empresas, que nós ajudamos as empresas a terem acesso em todos os canais de captura de clientes. Então, ele vende desde um totem, ele vende no POS, ele vende no POS digital, ele vende no e-commerce, ele tem o app. E tudo isso, a GetNet ajuda os nossos clientes a terem essa multicanalidade, a serem Omnichannel. E o terceiro ponto é também olhar do ponto de vista do conceito lá de One Stop Shop, né? Então, aqui dentro, a gente consegue entregar tudo isso que eu falei, seja no físico, no digital, do pequeno ao grande, a multicanalidade, a gente consegue entregar isso para os nossos clientes a um custo que seja razoável. Porque se você vai lá, tem que comprar o e-commerce, tem que comprar o gator de um cliente, tem que pegar o cópia digital de outra empresa, tem que fazer um antifraude de outra empresa, tem que fazer a conciliação financeira de outra empresa, a recorrência de outra empresa, isso é muito custoso para o cliente. E mais do que custoso, é todo o acesso, é toda a prestação de serviço. Eu já visitei clientes onde o cliente fala, eu preciso aqui resolver o problema do antifraude, só que no gator está com um problema, aí o cara do gator, se depois que o cara do fraude me entregar, 30 dias depois eu te entrego essa mudança que você pediu. Aqui não, aqui a gente olha o cliente como um todo e isso facilita, sem sombra de dúvida, a relação. E eu acho que esse é um dos motivos que a gente vem crescendo acima de 3 dígitos nesse mundo digital, muito em função dessa oferta de valor de multicanalidade, do físico, do digital e no conceito de one stop shop. É um valor muito grande para o mercado. A questão do one stop shop, só para deixar claro aqui, ele é uma ferramenta recomendada tanto para o pequeno varejista, para o médio e para o grande varejista, correto? Claro, porque aqui, o que eu quero dizer, o cliente ele pode, vamos pensar no pequenininho, ele pode vender, eu tenho o POS para fazer para ele, seja um POS simples, eu tenho o POS digital onde eu coloco um app para ele, se é um restaurante, um app de cardápio e solicitação de pedidos, eu coloco a loja digital para ele com antifraude, eu coloco com o cofre digital, eu estou indo aqui numa bem básica, ok? E isso atende esse cliente como um todo, ele não precisa aqui ir atrás de 3, 4 empresas. E além disso também, para alguns clientes que quiserem, a gente tem todo o suporte financeiro também do Grupo Santander, aí do banco, onde o banco também presta toda a assessoria de banking. Então, nós estamos falando assim, resumindo, a Get Atende, no físico e no digital, do pequeno ao grande, essa avaliação de multicanalidade, omnichannel, atendemos todos os meios de captura e por último, o conceito de one stop shop, ou seja, não precisa de 10 fornecedores aqui, só tem um fornecedor que esse é a GetNet, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista financeiro aqui que a gente atrai o Santander junto com a nossa oferta. Muito bom, Pedro, fantástico. Acho que é isso. Muito obrigado, acho que deu para dar um overview bem bacana, posicionar a minha da Get, até de números que vocês têm no mercado que a gente não tem tão disponível ainda. Obrigado, sucesso para vocês nesse período aí novo de industrialização no barilho que a gente está bebendo. Obrigado mais uma vez pela parceria, contem sempre conosco. Obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado, Pedro.